Estamos aqui na Avenida Samora Muzica Muzica Bom dia Jô Bom dia Tudo bem? Estou a dizer tudo bem? Não Não estás bem, por que? Não Estou a dizer por que não estás bem? Estou a dizer Estou a dizer Pariga Estude Estou em classe 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 Você mesmo entende Isso é a natureza Isso é a natureza O que é a natureza? A natureza É tudo aquilo que nos rodeia É o quê? É tudo aquilo que nos rodeia O que são os seres vivos? Sim Quais são os elementos dos seres vivos? O que são os seres vivos? O que são os seres vivos? Para são os seres vivos que moradores Afinando government Fusamos com um jovem que está saindo da escola com a menina. Bom dia jovem! Bom dia! Tudo bem? E você? Estou bem. Está saindo da escola? Sim! Estuda de classe você? Não! Que disciplina que você entende? Química! O que é química? Química é um conjunto dos verbos que transmitem... Química é... Humm... É muitas coisas! Química é o conjunto do que? É o conjunto dos verbos. O que são verbos? Química, por isso? Os verbos são... São substâncias... São substâncias de natureza... Às vezes é... É isso mesmo. É eleita!